Eu estava lendo outro dia, o volume de câmeras que tem nas ruas, proporcional na China, é assim, tipo, 100 vezes mais do que tem nas maiores cidades dos Estados Unidos. E câmeras, dados, dados, reações. Então, do ponto de vista de segurança pública, por exemplo... Fantástico. É, assim, resguardadas... Esquecendo o lado da privacidade... Resguardadas, exato. E aí, outro dia, eu estava até falando com uns amigos, uma conversa filosófica, um podcast aí para a gente pensar. Isso é maravilhoso. Até onde você está disposto a tradar, a, enfim, trocar a sua privacidade por um benefício? Ou segurança física ou saúde. A gente está falando de saúde. Uma vez eu estava em Cupertino, conversando com o pessoal, exatamente num projeto de aproveitar os dados de Apple Watch, etc. Aí eu fiz a pergunta para o executivo lá da Apple. E vocês, vocês ficam com acesso... Ele ficou super ofendido. Não somos o nosso concorrente. Absolutamente não guardamos nada, etc. Então, do lado, eu acho que de um lado é muito bom, mas do outro lado, quando você fala de saúde populacional, por exemplo, é muito interessante você ter acesso aos dados para poder tomar iniciativas de saúde pública. Não sei se vocês sabem, mas as principais doenças de saúde pública, Covid dentre elas, mais DST, enfim, isso todos os hospitais e laboratórios são obrigados por lei a reportar ao governo para fazer iniciativas de saúde pública. Se a gente quebrar alguns paradigmas e fazer, por exemplo, diabetes é uma das doenças mais críticas do mundo. Já se considera uma epidemia até por causa de obesidade, etc. Se a gente tivesse isso aberto, será que isso não viria ao encontro do interesse das pessoas, dos pacientes e de... Esses dados de saúde pública, se a gente pegar esses dados com carinho, eles valem mais que o IBGE, né? Porque você sabe pelo tipo de doença, pelos distúrbios que existem, até se a população está menos assistida, como é que está a alimentação, se está muito ruim, se não está... Isso é muito regional também, né? Eu vi você falando sobre isso num outro podcast, que dependendo da região que você está, os dados que tem daqueles pacientes são diferentes por conta da região, das doenças que tem ali e tudo mais, né? É o grande desafio do desenvolvimento dos algoritmos, né? Porque o aprendizado do algoritmo é relativo aos dados que ele tem. Então, o algoritmo que aprenda a fazer diagnósticos com pacientes de São Paulo, não necessariamente ele funciona em Rio Branco, no Acre, né? Não necessariamente funciona em Curitiba, não necessariamente funciona em Porto Alegre. Então, a gente precisa de dados aí do Brasil inteiro. E a grande questão, né, que o Rafa estava falando, sobre a questão do valor desses dados, né? Esse é o grande desafio. Porque os hospitais veem que tem valor esses dados, né? E aí não quer sair por aí distribuindo, né? Você não vai entregar algo que você sabe que você tem valor de graça pra todo mundo, né? Então, a gente tem tido uma restrição muito grande em relação à colaboração dos hospitais. Os hospitais estão começando a treinar os seus próprios algoritmos ali, né? E não querem entregar o ouro aí pras outras pessoas também fazerem o mesmo. Nesse momento de mudança do modelo de negócio da saúde, que antes era voltado à doença, e agora eles estão tentando mudar pra prevenção. E é isso que o algoritmo faz, né? Faz uma... Pra você prevenir, você tem que ter uma certa certeza que você vai ter esse problema, né? Então, eu quero prevenir o fato de que vou ter infarto no próximo ano, por exemplo. Se o algoritmo me fala, ó, você com as suas características tem 92% de chance de ter um infarto daqui a cinco anos, poxa, é uma informação muito forte pra iniciar medidas preventivas, né? Perfeito. E na minha leitura, esse paradigma de não querer compartilhar tem que vir do governo. porque exatamente como eu já tenho, eu já tenho o processo, o sistema, eu já tenho tudo pronto para as doenças, determinado nível de doenças. Se a gente estendesse isso pra mais algumas, esse paradigma de, ah, é só meu, e é um paradigma, eu acho, porque nós comentamos até no tempo de Covid, né? Que teve iniciativas de laboratórios e grandes hospitais que anonimamente derrubaram todas as informações de Covid numa grande base e com isso a gente teve informações, inclusive pro desenvolvimento da vacina, de uma outra velocidade. Então, se, né, não vai no amor, vai na dor. Se a iniciativa privada entende que isso é o ouro, mas é um ouro, é um pequeno ouro, porque a hora que você compartilha com todos, porque essa questão regional, ela vai além das características de você ter tirado os seus exames. É o que o Alexandre falou no início, sei lá, é característica da temperatura, do que você come. Do ar. Do ar, exato. Tem muito mais, como boa estatística, tem muito mais variáveis do que a gente está conseguindo entender. E eu acho que a beleza da questão da inteligência artificial cognitiva é que ela vê o que a gente ainda não vê. E aí 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 Tchau.